O tratamento da dor da fibromialgia e outros sintomas, óbvio, geralmente não melhoram com o uso de analgésicos simples ou anti-inflamatórios. Frequentemente prescritos por médicos que não estão aí familiarizados com a doença. Os medicamentos utilizados são os antidepressivos, os relaxantes musculares e, óbvio, os neuromoduladores. Muitas pessoas com a fibromialgia questionam o motivo do uso desses medicamentos, sobretudo os antidepressivos. Se não forem adequadamente esclarecidos, podem surgir muitas dúvidas sobre a origem dos seus sintomas. Portanto, ao serem empregados, o reumatologista deve sim esclarecer que esses medicamentos vão ajudar a atuar nos mecanismos envolvidos na geração e inibição da dor e dos outros sintomas da doença, independente de influenciar o estado de ânimo do paciente. Quando os sintomas associados a sonos inadequados encontram-se muito, muito exacerbados, o uso isolado dos medicamentos que vai induzir o sono pode não ser suficiente, sendo-se obrigatório que a pessoa tome os remédios que vão melhorar a higiene do sono, como a adequadação do local em que dorme com menos ruído e claridade, vai evitar ingerir alimentos ou bebidas que piorem o sono antes de deitar, entre outras medidas. Quando há presença de sintomas depressivos ou de ansiedade, é importante, sim, que torne necessário o acompanhamento psicológico e até psiquiátrico, dependendo da gravidade dos sintomas. Existem técnicas psicológicas com terapia conjuntivas comportamentais que comprovam muito que pode-se beneficiar as pessoas que têm fibromialgia. Nos pacientes, alguns pacientes, mas não todos, podem apresentar uma melhora clínica quando acrescenta a acupuntura também no tratamento, gente. Os pacientes com fibromialgia apresentam sintomas em outros órgãos, como o intestino, que é a síndrome do colo irritável, na bexiga, cabeça, que é a enxaqueca e, às vezes, necessita de avaliações e acompanhamento de médicos de outras especialidades. É importante que esteja claro que as pessoas com fibromialgia tratem adequadamente, sabendo que o tratamento depende muito mais da pessoa do que das atitudes frente à fibromialgia e que essas medidas e os medicamentos não devem ser realizadas sem o acompanhamento do médico. Então, é importante, sim, fazer todo esse tratamento. Não é fácil lidar, tá? Porque a gente sabe que um tratamento bem-sucedido, ele é imprescindível, porque a pessoa vai compreender uma melhora da sua doença. Vai ter muita coisa, não que é necessário, sim, que se esclareça as dúvidas, não só com o paciente, mas também as pessoas, os familiares, para que compreendam que é melhor lidar com esses medicamentos. É necessário, porque, frequentemente, vai ter um sintoma elevado. Então, tem, sim, que fazer o acompanhamento com esses medicamentos. De uma forma em que o reumatologista pode tranquilizar, sim, o paciente, a família, assegurar que os sintomas são reais, não é fruto da imaginação e também não são consequências de nenhuma doença mais grave. O tratamento da fibromialgia é realizado através desses medicamentos, de uma medida medicamentosa, tá? Então, é importante, sim, fazer o acompanhamento, tratar com os medicamentos, não questionar. Se tiver dúvidas, tem que conversar com o seu médico. Converse com ele, né, para que tire qualquer dúvida em relação ao seu tratamento, tá bom? É importante, sim, fazer e, por seu bem-estar, você tem uma melhor qualidade de vida, tá bom? Gostou desse vídeo? Já deixa aquele like, comenta bastante no final do vídeo, ou leia os comentários, se inscreva no Artrite, e não se esqueça daquele joinha, que eu agradeço de coração. Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, Artrite Rematóide, muito além das juntas. Quer participar do nosso grupo de apoio no WhatsApp? O link de convite está na descrição do vídeo. Eu também estou lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, então, venha fazer parte da família Artrite Rematóide, muito além das juntas. Tá bom? Vamos ler mais comentários, então, gente. Estou adorando que vocês estão comentando muito, vamos comentar muito mesmo. Desejando um boa noite aí para o José Luiz. Boa noite, José Luiz. Como é que você está, meu amigo? Espero que você esteja bem. Vamos ver aqui no vídeo, super dose de vitamina D, pode tratar as doenças autoimunes. O Carlos Augusto da Silva, um abraço para você, Carlos. Falou, espondilite, anquilosante, ela também serve esse tratamento? Tem que conversar com o seu reumatologista, tá bom? Meu amigo Carlos Augusto, conversa com ele, que é só ele que pode te avaliar, tá? Para ver se você se serve aí para o seu caso, tá bom? Um abraço para você, fica com Deus. Vamos lá ver mais um aqui. No vídeo, quem tem artrite rematóide pode fazer tatuagem? A Luciana Reis falou, quem tem artrite é alérgica a Niki. Pode pintar o cabelo? Olha, eu acredito que não, hein? Tem que ficar atenta a isso aí, tá? A Clarice Alves comentou, eu fiz sobrancelha de fio a fio e sofro de doença autoimune, reumatoide e cibrose biliar primária e ainda tenho a pele seca, muitas manchas. É, gente, é importante se a pessoa já tem um costume já, né? E não causou nada, continua, né? Mas se nunca fez, tem que ficar atenta, tá bom? Um beijo, Clarice, fica com Deus. Vamos ver mais um aqui. No vídeo, quais são os sinais e sintomas de artrite, artrose ou artrite? A Rosângela Rosa falou, tomo imunossupressor e injeção de etacepti. Nossa, gente, é um trava-língua. Um beijo pra você, Rosângela Rosa, que ela falou que ela toma imunossupressor e injeção do etanecepti, tá? Um beijo pra você, fica com Deus. É, muito medicamento, né, gente? Muito medicamento. A gente tem que ser forte aí. Ah, vamos ler mais um. No vídeo, toda artrite e hematóide. A Rosângela aqui falou de novo, aqui, olha. Bom dia, obrigada pela informação. Sou portadora de síndrome de Jogren, fibromialgia e artrite hematóide há 16 anos. Menina, você é uma guerreira. Viu quanto você é forte? Gente. E ultimamente não estou conseguindo levantar os braços e dói muito. Na articulação do ombro está se formando uma espécie de caroço bem dolorido. Existe a possibilidade de estar começando a ficar atrofiado e não poder mais levantar o braço? Olha, às vezes a sua doença está muito ativa, Rosângela. Por isso você não consegue levantar os braços e causa o caroço. Eu tenho um caroço no cotovelo e tem dias que eu não consigo levantar o braço. Em relação a estar atrofiando, eu acho que ainda não, tá? Eu tenho deformidades nas mãos e nos pés, mas eu acredito que nos braços não, tá, Rosângela? Mas continua com o seu acompanhamento médico, mostra para o médico, tá? É importante mostrar isso para o médico. Beijo, Rosângela. Um abraço para o meu amigo Nilmar Martins. Ele falou, amém, sofro de artrite. Força aí, meu amigo. Edi Artesanato falou, bom dia. Eu tenho artrite hematóide, sofro muito com isso. Força aí. Gente, vão participar lá no grupo de apoio no WhatsApp. Ele falou, tenho derrame bilateral nos pés. Também comentou aqui. Um abraço para você. Gente, lá no grupo do WhatsApp, no grupo de apoio no WhatsApp, tem muita gente que passa pelo que a gente passa. Então, é bom. A gente acaba trocando informações. Vamos lá participar. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais um aqui. No vídeo, artrite aguda e crônica. Maria Prêmio falou. Oi, Renata. Eu acho que pode ser por causa do lefronomida. Porque meus cabelos caíram muito. E... Ele, meu médico, suspendeu. Foi logo nos primeiros dois meses. Esse fim. Agora eu tomo o celulazobrim. E tem um ano que tomo vitamina para os meus cabelos. Agora eles estão ótimos. Parou de cair definitivamente. Amém. Então, foi o que eu falei num outro vídeo. O lefronomida, ele faz cair mesmo o cabelo. Mas eu não precisei parar com o meu. O meu médico passou a vitamina que eu tomo contínuo. E não cai mais o cabelo. Um beijo, Maria. Por isso que a gente tem que conversar sempre com o médico. E ela falou aqui, ó. A minha artrite reumatoide e a minha tá com os dedos das mãos dos pés. Fico dependente de dois a três meses. Sem fazer nada. Depois vai melhorando. Vai melhorando muito devagarinho. E fico sem poder trabalhar. Quatro meses. Tenho boas... Quatro meses. Tenho boa sorte que ainda me... Que não me mandaram ir embora. Obrigada, Senhor. Um beijo, Maria. Fosse aí, mulher. A Fran Sinete Souza. Obrigada pela orientação. Um beijo, Fran. Gente, mais uma vez. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. E a gente se vê no próximo. Artrite reumatoide. Muita lenda juntas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.